Olá, meu nome é Rafael Ere, eu sou fotógrafo e professor. Esse vídeo faz parte da série que propõe como estudo sobre os conceitos introditórios sobre comunicação digital. Dividi o estudo em três eixos e aqui começa o eixo sobre marketing, publicidade e propaganda. Esse vídeo é baseado no livro Crítica da Estética da Mercadoria e Wolfgang Haug. Eu estou usando a edição de 2001 do editor Unesp e eu vou deixar o link aqui na descrição. A primeira coisa que é preciso definir é o conceito de estética da mercadoria proposto aqui. O autor trabalha com o conceito de cognitio-sensitiva, o conhecimento que vem da sensibilidade, das emoções, dos afetos, das paixões. Isso está mais ou menos próximo dos conceitos de beleza e arte. Mas ele também trabalha a ideia da estética como um valor agregado à mercadoria, para aumentar o desejo de posse e da motivação de compra. Ou seja, esse segundo ponto está mais ligado ao discurso publicitário e menos à embalagem, ao design ou à plasticidade da mercadoria. Segunda definição. Vamos entender a mercadoria como algo que seja adquirido em uma troca e que satisfaça uma necessidade. Uma necessidade do estômago ou da fantasia. Na periode de Maslow, as necessidades do estômago são as mais básicas, as que atendem à fisiologia e à segurança. E as necessidades da fantasia são as que atendem ao relacionamento, à estima e à realização pessoal. Se a mercadoria satisfaz uma necessidade, ela é útil. Se existe a troca, alguém se interessou por ela. A partir desse ponto, o aspecto estético da mercadoria, a sua manifestação sensível e aquilo que dá sentido ao seu valor, torna-se importante. Não só a mercadoria tem que ser e parecer agradável, mas tem que parecer ser útil, ser necessário. Então, toda necessidade real ou possível significa uma fraqueza que poderá ser explorada. Por isso, é preciso conhecer os interesses de quem quer trocar a mercadoria, para adequar a estética e, assim, aumentar o valor de utilidade e aumentar o valor de troca da mercadoria. É preciso, então, aumentar o valor estético, aumentar o interesse e aumentar a ansiedade pelo consumo. A linha que separa o estômago da fantasia precisa se tornar confusa. A crítica proposta é uma análise de como as sensações humanas são moldadas pela estética da mercadoria. Como a estruturação das necessidades e impulsos se altera conforme a mercadoria altera aquilo que oferece como satisfação. Ou seja, é analisar como as pessoas são dominadas através da fascinação pelas aparências artificiais tecnicamente produzidas. Perceba que essa dominação não acontece de maneira direta, mas pela forma estética. A forma estética conquista de maneira intensa através dos sentidos. Dominando os sentidos, domina a pessoa. Encantadas pelas sombras do fogo na parede da caverna, as pessoas, mesmo sem estarem presas, lutam para continuar encantadas. E nesse processo de dominação, toda sensibilidade é um meio de conquista. Ansiedades, esperanças, impulsos, desejos, todo e qualquer sentimento será usado para a dominação. E lembre-se, a estética é uma abstração. É uma idealização da utilidade, tanto material quanto imaterial. Assim, a mercadoria ganha uma espécie de alma, algo que passa a ser o real significado na mercadoria. E o objeto em si é só uma extensão. E ele pode ser modificado, afinal o espírito da mercadoria é maior que o objeto. Não importa o formato da garrafa de refrigerante ou de cerveja, não importa o corte ou modelo de roupa, não importa o formato do celular, o que importa é a alma da marca. Essa alma vai ser uma personificação daquelas sensibilidades. Como o espelho de Ojesed, a estética vai mostrar o desejo mais profundo do nosso coração, refletido na mercadoria. O que estamos analisando é uma atração informacional e sensorial, um sistema simbólico, que fornece uma aparência atrativa maximizada, a estética, mesmo que a utilidade seja mínima. O objetivo é deixar de oferecer uma ligação racional e torná-la afetiva. E como estamos falando de afetos, quem quiser vender tem que oferecer vivências, mas uma vivência que vá além da compra. A mercadoria não deve ficar à distância, ela deve participar, não só da compra, mas da vida. E ela deve participar de uma maneira tão sutil que acabe por tomar conta da vida das pessoas. Essa crítica, o modo de fazer, você decide, nos leva a perceber que as qualidades das pessoas e as relações sociais só existem a partir da estética da mercadoria. Percebam, o que importa não é só se a mercadoria é bonita, mas o discurso que ela carrega, a alma da mercadoria. Porque a alma da mercadoria não se reflete apenas como estado social, mas como pertencimento a um grupo, a um gênero, a uma geração. A influência da estética da mercadoria na vida e na sensibilidade não é porque a pessoa quer estar embalada como um grupo, ela quer ser do grupo. E a mercadoria lhe promete isso. Os atributos pessoais são as mercadorias adquiridas, mas a venda precisa continuar acontecendo e o desejo precisa ser renovado. Então, toda sensibilidade precisa ser renovada, o modo de viver precisa ser renovado. Para isso, novas estéticas, novo consumo. O que se considera normalmente como ponto de partida, o modo de viver, os desejos, as ansiedades, são na verdade os resultados. Se a estética da mercadoria desenvolve e concretiza ideias a partir das necessidades atuais de determinado grupo, as necessidades ficam confusas, porque só são escolhidos os segmentos de necessidades passíveis de serem usados, sob forma de mercadoria, para justamente serem satisfeitos através de ofertas de mercadorias. E as necessidades ficam dependentes de mercadorias que possam satisfazê-las. Acho que ficou claro, mercadoria é algo que satisfaz uma necessidade. A mercadoria não se limita a objetos. As ideias também são mercadorias. Sensações são mercadorias. Se a gente for bem exigente na interpretação, e se eu te dou 30 dinheiros para comprar uma ideia, como você me entrega ela? Manda pelo correio? É preciso pegar uma forma emprestada e colar a ideia. Vamos chamar isso de coisificação, ou para usar o termo mais apropriado, reificação. Reificação é quando alguma imaterialidade é representada por uma forma física. O artesanato feito com as coisas que a natureza dá, que representam uma cultura e uma tradição, é a forma mais básica de reificação. A tradição é o artesanato. O imaterial é transformado pelo trabalho em coisa comercializável. Assim, uma estetização é colar reificações no objeto. Traduzindo, o discurso publicitário, a estética, vai agregar valor com alguma ideia. E quando a gente dá tantas características de gente para a mercadoria, acontece que ela esconde a verdadeira relação humana. Exemplos claros disso são os aplicativos de entrega de comida. Não só o fato de não precisar se relacionar com quem trabalha nos restaurantes, mas o fato de ignorar completamente a necessidade da pessoa que entrega. A estética desses serviços de entrega é construída tanto pelo design e funcionalidade do aplicativo, quanto pela relação com a praticidade, o conforto, a qualidade dos produtos e a rapidez da entrega. Mas as pessoas nesse meio do caminho são ignoradas. O cozinheiro que lute para fazer comida às duas horas da manhã, um motoqueiro que lute para entregar o lanche debaixo de chuva. Quando o produto ou o serviço, a mercadoria, é uma solução mágica, o trabalho e a pessoa que trabalha são alienados, isso é, são ignorados. É como se não existissem ou não importassem. E quando a gente deixa de se relacionar com pessoas e passa a se relacionar com a mercadoria, que tem características humanas, a gente está diante do fetichismo da mercadoria. O feitiço que esconde o trabalho das pessoas e faz com que a adoração seja da mercadoria. Se for ficar mais fácil, é como o fetiche sexual. Não importa quem use, seja lá o que for. O que importa e o que dá prazer é o uso do objeto. Então, em resumo, a estética da mercadoria vai além da embalagem. O discurso publicitário é parte dessa estética. Esse discurso vai transformar imaterialidades em características do objeto, vai reificar os desejos na mercadoria. Para que as relações sociais, para que a satisfação seja construída com os objetos e a partir dos objetos, fetichizando essa relação. Bom, esse livro é de 1970, por isso vão faltar neles os exemplos que estão mais presentes hoje em dia. E como estamos pensando em comunicação digital, vou te deixar um desafio. Observe os perfis que você acompanha. Como a imaterialidade é transformada em coisa. Quer dizer, quais são os sentimentos, os medos, as ansiedades, os desejos que são representados por objetos. Nesses mesmos perfis, quais são as relações humanas que são ignoradas? Qual é a magia, o feitiço que acontece, que faz sumir o trabalho de alguém? E por fim, quais são os elementos que esses perfis utilizam para a estética da mercadoria? Olha, o vídeo termina por aqui. Caso você não tenha percebido, esses conceitos todos são baseados nas obras de Karl Marx. Principalmente o livro 1 de O Capital e os manuscritos econômico-filosóficos, que eu vou deixar o link aqui na descrição também. Se não quiser usar esses conceitos teóricos para discutir como as relações de troca funcionam, fique à vontade para usar qualquer outro. Essa é só minha proposta. Mas essa abordagem, eu julgo que vai ser muito importante para discutirmos a experiência de marca, o marketing de atração e o marketing de promoção de uma maneira crítica, realista e mais humanizada. Mas isso vai ser discutido nos próximos vídeos desse eixo de estudo sobre sociabilidade e publicidade. Esse vídeo fica por aqui. Se quiserem comentar, por favor, façam isso. Eu vou respondendo conforme eu conseguir. Até lá. Tchau. Tchau.